Banda Chá de Hortelã Quero ficar com você de uma vez e agora Quero estar sempre contigo, vem logo comigo, amor, vamos embora Confesso que até rezei pra chegar a hora E ter você sempre comigo, quero ir contigo pelo mundo afora Se um dia eu te magoei, me desculpe agora Reconheço que até errei, mas não quero e não pensei de você cair fora Não quero o amor te perder, por isso humildemente peço logo o teu perdão Quero de ti o teu amor, pois o meu coração, só teu amor implora Não quero o amor te perder, e pra você que eu fiz essa linda canção Pra te dizer quanto te amo e que o meu coração é todo seu agora E pelo amor de Deus, vem para os braços meus Eu quero é te amar Ah, não posso te perder, te quero e só você me faz delirar Quero ficar com você de uma vez e agora Quero estar sempre contigo, vem logo comigo amor vamos embora Confesso que até recei pra chegar a hora E ter você sempre comigo, quero ir contigo pelo mundo afora Se um dia eu te magoei, me desculpe agora Reconheço que até errei, mas não quero e não pensei de você cair fora Não quero o amor te perder, por isso humildemente peço logo teu perdão Quero de ti o teu amor, pois o meu coração, só teu amor implora Não quero o amor te perder, e pra você que eu fiz essa linda canção Pra te dizer quanto te amo e que meu coração é todo seu agora Ah, e pelo amor de Deus, vem para os braços meus Eu quero é te amar Ah, não posso te perder, te quero e só você me faz delirar Banda, chá, 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 de hortelã Quero ficar com você de uma vez e agora Quero ficar com você de uma vez e agora